A quarentena está testando a capacidade das pessoas de conviver com a bagunça. Livros, brinquedos espalhados pela casa, trabalho doméstico por fazer, roupa para guardar. A gente te convida hoje a dar a volta por cima e colocar a casa e a vida em ordem. Nunca houve oportunidade melhor do que essa para priorizar o que para muita gente foi deixado de lado ao longo de anos. A organização. Tiziana aproveitou o tempo em casa para procurar na internet dicas de como deixar a rouparia organizada. O resultado fez ela tomar gosto, seguiu para a cozinha, roupas, talheres, louça usada em ocasiões especiais. Tudo agora está com acesso muito mais fácil. Pesquisei muitos vídeos no YouTube, vídeos sobre como dobrar as coisas, como aproveitar os espaços. Alguns também vídeos de o que elas usam, né? As colmeias, os saquinhos, enfim. Deu super certo. Sim, é cansativo, demanda muito tempo, mas deu super certo. É muito prazeroso você conseguir achar as coisas rapidamente. Saber onde está cada coisa. O mais difícil agora, depois de organizar, é manter. Esse movimento que Tiziana fez é estimulado pela jornalista Fabiola Parente, formada pela UFC. Ela transformou em profissão o hábito de manter tudo sempre em ordem. E lembra, uma casa arrumada é bem diferente de uma casa organizada. Às vezes o arrumado, a gente cata ali toda aquela bagunça que está espalhada pela casa. A gente coloca dentro de uma caixinha, empurra dentro de um armário, fecha e pronto. Mas de repente naquela caixinha tem coisas que deveriam estar em outros lugares, né? Às vezes tem uma tesoura misturada com um parafuso, misturada com uma ferramenta, misturada com uma anotação. Então assim, essa arrumação, ela não vai proporcionar a praticidade que você precisa. Ela não vai resolver seu problema de organização. São muitos os benefícios de uma casa organizada. Fica mais fácil saber o que tem, onde encontrar. Organização significa economia de tempo e um ganho imediato de produtividade. A professora de marketing da FEAC, Cláudia Burramura, conversou comigo sobre esse hobby antigo. Nas horas vagas, ela se aprofunda no tema e consegue manter no dia a dia escritório, objetos domésticos, até arquivos digitais sempre organizados. Para quem também se interessa pelo tema, ela recomenda o princípio dos 5 S's, uma metodologia japonesa de organização que começa com uma boa análise do que pode ser descartado. Uma boa dica para você fazer uma boa organização é começar percebendo no seu ambiente o que de fato é útil. O que você não usa há muito tempo, joga fora. Isso serve para uma bancada de trabalho, isso serve para uma gaveta, serve para um armário de cozinha. Então, tira o que não tem utilidade. Além do senso de utilização, o método sugere um olhar cuidadoso para a organização, destinando um lugar correto para cada objeto. O senso de limpeza vem em seguida. De nada adianta um espaço organizado e sujo. Atenção também ao senso de padronização. Objetos agrupados de acordo com cada tipo e utilidade. E, por fim, senso de disciplina é o que vai garantir a continuidade de todo o trabalho que foi feito. Quem também entende muito de organização, setorização, categorização, são os bibliotecários, que fazem da profissão uma atividade diária de arrumação. Rafaela faz o convite. É hora de você também colocar em ordem a sua biblioteca doméstica. A casa pode ser feita de uma maneira mais simples, por assunto. Se você tiver livros religiosos, você coloca eles próximos. Se tiver livros de autoajuda, livros de acadêmicos, de metodologia, por exemplo, coloca eles próximos para facilitar a localização deles, para não ficarem misturados. Casa em ordem, cabeça em ordem. É a palavra dos especialistas. Tudo, quando a vida está organizada, você economiza tempo, você economiza recurso financeiro, você ajuda as pessoas que estão do seu lado. E, acima de tudo, você se torna mais produtiva e, acredite, sobra mais tempo livre para o lazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.